Oi, oi, pessoinhas! Eu sou a Hope. Nos dias 15 e 16 de setembro, agora de 2017, ou seja, esse fim de semana, eu participei de um evento muito legal chamado Expo com Geek Cristã. E eu fiz um videozinho pra mostrar pra vocês como foi. Então, confere aí! Expo com Geek Cristã. Expo com Geek Cristã. Expo com Geek Cristã. Então, porque assim, nem todo mundo conhece vocês, entendeu? E eu estou aqui com o Marcos do Guerra dos Reinos. Eu sempre vou falar em que eu sem Guerra dos Tronos, eu não falo nada de certo. Marcos do Guerra dos Reinos Eu nunca falo nada de certo. Eu nunca falo nada de certo. Música Olha pra sair, olha pra sair, olha pra sair. Não, o cara... Estou aqui agora com o Pastor Edinho, que é o pastor aqui da igreja que está acontecendo na ExpoCom. Eu só quero que tu fale como está sendo, ser o pastor da sede do evento. Ah, maravilhoso. Tem sido uma experiência maravilhosa para a gente. Estou muito feliz de fazer parte desse movimento que está acontecendo. E é uma alegria imensa. Quero que vocês voltem sempre. Essa casa está aberta para vocês. Com certeza. Só preciso perguntar, você também é nerd, né? Não, eu não sou tão nerd assim, não. Mas eu gosto desse mundo. Pode gostar, pode gostar. É um mundo legal, pode gostar. Essas revistinhas provavelmente devem ter lido várias. Ah, então tu é um quase nerd. Isso. É um pré-nerd. Isso. Mais ou menos isso. E este foi o evento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês entrem no canal da galera aí. E é isso aí. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, aquela coisa toda. E eu espero vocês no evento do ano que vem. Tchau! E você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas. Porque juntos somos invencíveis. Wings, é tão bom poder sorrir. E o mundo iluminar. Venha se juntar a nós. Eu sei que você vai querer ser uma de nós. Quando o nosso raio o céu incendeia. No início, arrumar.